Nesta aula, nós veremos algumas formas de se apresentar, como por exemplo, falar o seu nome, perguntar como a pessoa se chama, falar a sua nacionalidade, perguntar de onde a pessoa é, e etc. Então vamos começar. Se você quiser falar o seu nome em russo, você pode dizer, Minha Zavut, que significa, eu me chamo, e em seguida você acrescenta o seu nome. Por exemplo, o meu nome é Bruno, então quando eu for me apresentar para alguém, eu posso dizer, Minha Zavut, Bruno. E para perguntar como a pessoa se chama, se diz, Como você se chama? E para falar da sua nacionalidade, suponho que você seja brasileiro, brasileira, então se diz, se você for homem, Se você for mulher, você pode dizer, Uma frase muito comum, que um russo pode te perguntar, é, se você fala russo, então a pessoa russa pode dizer, Você fala russo? Se você fala russo, você pode simplesmente responder, Dá, Dá, que significa, sim, Dá, Se você não fala russo, Se você não fala russo, você pode simplesmente dizer, Não, Não, Em russo, se diz, Njet, Njet, Não, Se você fala um pouco russo, Você pode dizer, Eu falo um pouco russo, Eu falo um pouco russo, É o pronome, Eu, Njet, Njet, Significa, Um pouco, Gavaryu, É o verbo, Gavaryt, Que significa, Falar, Paruski, Significa, Em russo, Eu falo um pouco russo, Para dizer, Aonde você mora, Se diz, Onde você mora, Se um russo te fazer essa pergunta, Você pode responder, Eu moro no Brasil, Ou se você mora na Rússia, Você pode dizer, Já, Juvu, Vrasi, Já, Juvu, Vrasi, Eu moro na Rússia, E para perguntar, Quantos anos a pessoa tem, Você pode dizer, Skolka, Vam ljet, Skolka, Vam ljet, Quantos anos você tem, Mas se você for fazer, Essa pergunta, A uma mulher, O certo é usar, Uma forma, Mais polida, Os russos, Eles colocam, O que está entre, Parênteses, Então, A pergunta fica, Skolka, Vam ljet, Isle nie sekret, Skolka, Vam ljet, Isle nie sekret, Que significa, Literalmente, Quantos anos você tem, Se não for segredo, Isso equivale, Em português, Desculpa perguntar, Mas quantos anos você tem, Daí a pessoa, Ela te responde, Aqui no meu caso, Eu tenho 23 anos, Então, Se alguém fosse fazer, Essa pergunta para mim, Eu responderia, Se você quiser perguntar, Se a pessoa é casada, Em russo, Você pode dizer, Ou se for perguntar, Para uma mulher, Você pode dizer, Você é casada? E para perguntar, A nacionalidade, Você pode dizer, Qual é a sua nacionalidade? Nós vimos a nacionalidade brasileira? Se alguém te pergunta, A sua nacionalidade, Você pode dizer, Supondo que você é brasileiro, Ou brasileira, Mas, Se for fazer essa pergunta, A uma pessoa russa, Se a pessoa russa, For, For um homem, Ele vai responder, Eu sou russo, Ou se for uma mulher, Ela vai responder, Eu sou russo, Eu sou russo, Eu sou russo, Obrigado.